Continua nossa play aqui, na verdade deixa eu só abrir um break nice aqui antes, fechar coisas inúteis Tchau Pronto, agora tudo certo Então vamos lá, a gente está fazendo um natal Malagor né, até que esses dois full stack aqui ainda Vai encher nosso saco, então é isso que a gente vai fazer Inclusive Kruger Eu queria que ele viesse até aqui Eu acho que ele está no pior lugar para te atacar, essa região é muito ruim agora Mas eu vou dedicar vocês dois para isso Eu não vou dedicar Eu não vou dedicar Aqui Já alcançamos o labirinto eterno de Okan Vamos para cima com esses dois exércitos Vamos A parte boa é que não vai ter projeto para atacar a gente Mas tem bastante monstrinhos E bora Deixa eu ver Poder Poderia atacar daqui né Tem bastante lugar aberto aqui para a gente brigar Só colocar o reforço um pouquinho mais para... Para não deixar de colocar a gente em posição, então vai ficar ali mesmo Então... Vamos dar esse portão aqui mesmo Os voadores Vão quebrar as torres para mim que não tiver lá dentro Que é o único projeto que a gente vai ter Vocês... Vou quebrar o portão para mim Vocês que eu não aguardo Mas acho que vou deixar vocês subirem ali Já que os monstros estão na parte de baixo Vocês que eu espero aqui Bora Onde está a primeira torre? Ali Vamos subir aqui com vocês Onde está a primeira torre? Ali Vamos subir aqui com vocês Vamos subir aqui com vocês Vamos abrir aqui Vamos subir aqui com vocês Vamos subir aqui com vocês Fala com a magia! Fala com a magia! Fala com a magia! Fala com a magia! Cadê a próxima? Experiência. Fala com a magia Floresta! Beleza em casa! Perceba... Se vocês vão se matar lá em baixo Tirou os depósitos Tem bastante bichinho para usar aqui, tem mais alguma torre que tem que me preocupar? Acho que não, então vamos ajudar na muralha Eu vou correr o resto, eu vou conseguir ver a minha pauta Eu vou conseguir ver a minha pauta O tema é legal O que é verdade? A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá para se curar? Então vamos curar essa guarda aqui Não dá para se curar? Eu vou a dizer que estou desco__ 있어요 Olha isso! Vai, olha isso, não está efeito que está desco__ Está a cara que está desco__ Só que você quer ver as coisas assim Eu vou a dizer que está desco__ Alguém mais? Assim no segundo deserto eu não ganhava, eu acho Não, 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 não! Ah, não, não! Que coisa foi bom! Muito bom! Só 11 Vs, só de spoiler Vamos espalhar e ocupar. Vitória contra o Islanesh, é o responsável príncipe do escuro. O mundo se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Conquistou a vitória sobre o Islanesh várias vezes. Orçamento para reduzir a unidades menos 50% para exércitos de Islanesh inimigos da região local. Liderança mais 5 contra o Cafá com o Islanesh. Passa a tomara aí. Eu vou dar um grau no volume aqui que hoje eu não arrumei. Ele está um pouquinho alto. Esse volume quando eu estou jogando sozinho para mim está ótimo, mas quando eu estou fazendo live é bom ficar um pouquinho mais baixo. Vamos colocar... Eu bufei só os Sauros, estamos em outra posição. E eu bufei os Cavaleiros aqui, né? Então vou colocar esse daqui, uma vinculada. Que vai bufar o... Mas sim, já está corpo a corpo, defesa corpo a corpo e 15% de gestência projétil, projétil, montadores de Terradontes e parodactyl e coátil. Além de todos os outros que vocês estão vendo nas fotos embaixo ali. E vamos colocar também para você mais... Bêncio dos Sacerdotes. Os Campeões Sauros são normalmente venerados por sua prole menor, com pinturas de guerra e olhos sagrados colocados em suas escamas e também relíquias sagradas e tokens fixados em seus corpos para marcar os estados de um líder. Recência petiço mais 5% e atributo imune efetivo de contato. Isso aí já fica muito bom para a gente. Vamos botar a presença enigmática para você. Um escrutínio escruciante também, que é a mesma habilidade de um Isla normal, né? A casca dentro do sol. Para o sol brilhante... Pela luz brilhante de Xotec, sendo uma visão muito bem-vinda a todos os homens lagartos e amada por todos os croxigures, que normalmente... ficam com as costas para fora da água para esquentar o seu corpo frio e aumentar a sua estamina. Ele tem um crocodilo. Para aumentar a velocidade de 15% e reduzir o vigor em 5% por segundo, quando a gente usar essa habilidade. Irmãos da mesma água. Calangos, embora sejam menores, se sentem mais seguros na presença de gigantes que compartilham as suas piscinas de nascimento, né? Os poderosos do croxigures. Liderança mais 3 para calangos, calangos camaleões e calangos de cristal vermelho. E defesa do corpo a corpo mais 2 para os calangos, calangos camaleão, camaleão perseguidor e calangos de cristal vermelho do exército. O que foi esse daí? Esse é o que eu comprei deixar um exército que tem calangos. Eu queria pegar croxigures. Dois. Eu vou querer pegar dois desse. Dois desse. Dois desse. Lamia vai para level 4. O cara que zorde também. Dois. 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 Eu não fiz isso daqui com a camada das estrelas? Dois. Não. Então... Faz a camada das estrelas só para a gente liberar a tecnologia aqui. No topo dos igurates ficam as câmaras das estrelas, onde os estimados magos sacerdotes ponderam em seu sono transe. Quero muito ver esse bicho com 7 mil de forças de projétil. O cara deve disparar a tzar. É, vai vir a tzar bomb no bicho. Daqui a pouco a gente vai testar ele mano. Pode terminar de montar o exército ali. Amiga, você tem que matar esse cara aqui ó. Eu poderia até pegar outra magia se eu quisesse aqui nessa bagulha. Eles não apagam as facções que foram mortas daqui. Porque essa aqui morreu, essa aqui morreu, essa morreu. Essa não dá para confederar porque ela está como vassalo. Shilohapek morreu. E o resto está vivo. Dá para pegar o Teto Echo, o Gorok, o Oxiótio, o Terrawin, o Mazdamund e só. Mas eu quero principalmente pegar a Itza, porque a Itza tem muito marco que eu preciso. Mas acho que primeiro retorno é isso. Se eu não esqueci nada... Nascemos. O que que tem o Thunder Lizard? Inclusive o mod do Thunder Lizard que eu usava anteriormente, ele parece ter um conflito com esse mod do Jurassic Park. Aí eu tirei esse mod do Thunder Lizard para ficar com esse novo Thunder Lizard. Se está dando B.O., é melhor não arriscar, né? Mas ainda tem muito dinossauro para a gente brincar, como vocês já viram. Eu estou contando muito que o Malagor vinha para a direção que o Kurokartar está. Se ele vier, é maravilha. Depois que a gente matar ele, a gente vai ter um pouco de paz. Although Delicious. Ah! Asilikas... C associate. E se eu alcançar o Galbaraz, dá pra matar algum deles pelo menos. Por que eu tô tocando aquele sonoro de elfo, sendo que eu não tô vendo nem um elfo na minha tela? Essa música fica tocando quando você tá com a câmera lá em... em Ultuan, dos Elfos Nobres. Ele conseguiu bater na facção do Teclas? E com certeza a gente vai ter que bater na facção do Teclas. Eu acho que o Teclas vai ser o próximo aqui. Inclusive acho que vou mandar aquele exército do Rompfronts pra ilha, que ele tá lá na direita, no meio do oceano. Porque se eu pegar a cidade da ilha aqui, ele vai só com as reservas das ilhas e tacar toda a minha costa aqui. Hmm, tem uma caverinha de 20 mil aqui, hein? Achei a mesma que eu vi há muitos turnos atrás. Mas... Já que a máquina não pega... Atalho... Ah, pode pegar um atalhozinho, vai. Cara, o Teclas morreu, mano. Obrigado, eu alcanço. Finalmente, eu vou matar todo mundo. Eu espero. Vou perder duas unidades só pra matar uma facção incrível. Se vai evitar que ele fuja de novo, eu acho que vale a pena. Aqui já mata o segundo exército também. Vamos ver. Se matar o segundo exército, beleza. Se não... Olha, ele ainda tá vivo, velho. Não é possível um negócio desse, velho. O cara ainda tá vivo, velho. Ei, Louie, boa tarde, tudo bem? Não tem mais um que eu quero colocar aqui. Vou colocar o Mentor também pra você. Não sei se é projétil. Cháculas. Não sei se é feitiços. Tem que estar aqui pra cima então, né? Os outros exércitos vieram daqui. Eu já tô com três fuistec caçando esse maldito já, velho. Vou pegar uma unidade aqui só pra tapar esse buraco que eu perdi. É, então, mano. O cara é simplesmente o melhor jogador dos pontos pontos que existe. É, então, mano. O cara é simplesmente o melhor jogador dos pontos pontos que existe. Porque o Zang Jão vai ficar botando mod pra deixar os homensferas melhores no jogo. Aí, né, o Zang Jão acaba com a campanha, mano. Sempre ele que é o culpado. Reserva dos dinossauros. As criaturas são exibidas nos grandes currais. O Sacerdote Calambres vem distribuir as bênçãos de Itzel e Konautza. Essa aqui vai reduzir a manutenção dos nossos dinossauros ferozes. Que ajuda. Lembrei da bilge do Sniper Viat Kong do Dota. Pô, aquela bilge era muito boa, né? Continua viável até hoje, eu acho. Ó, esse aqui reduzir a manutenção dos sauros também. Escultor de amuletos de obsidiana. Saber entalhar obsidiana é saber usar selos e símbolos de poder. Pois a pedra negra exala sortilégio. Vou fazer essa belezinha aí. Ah, esses aqui eu só acabo com o canal, mano. Tudo culpa dele, sempre. Aqui não estou fazendo o negócio de aumentar a renda. Cara, Dota volta se tiver um evento bom de HL esse ano, vamos ver. Por enquanto, não planejo. Mas esse aqui já aumenta o ponto que ele ganha mais que o de Exército, né? Sempre bom. Eu poderia tirar esses carinha aqui também, enquanto eu estou recrutando. O que ele deixa da escala agora é meio lute. Vou pegar dois desse daqui. Aparentemente grande. Ah, tem a região mágica aqui que já está verdinha nesses três povoados. O restante logo logo vai aumentar também. Verdinha ao máximo. Não, ao máximo não. Eu não sei se está no 4 ou se está no 5 a potência. Está no 4. É porque a cor parece muito mais do 5 que a do 4. A maioria já está no 5. Ainda não. Preciso de 16.000 para melhorar ali. O Kong passou mal naquela partida de Dota. Foi engraçado, né? A pena que não tem clipes para resolver aqueles momentos. Eu acho. Foi muito bom aquela partida. O rompo e front está cumprindo o nome dele, né? Ele vai romper muitos front por aí. Eu acho que não, mano. Uma coisa que a gente não tem aqui nesse canal ainda é o costume de clipar mais frequentemente as coisas. É bem raro ter clip de live que eu faço. Só se eu peço. Gente, clipe aí, clipe aí, clipe aí. Olha, daqui a pouco eu tenho que ver se dá para fazer outro especial de melhores clipes já. Já faz bastante tempo. Porque eu realmente tenho que esperar juntar muitos meses para conseguir fazer um vídeo de pelo menos 10 minutos de clipes. Se não, não tem vídeo. Nossa, cara, está lá na outra ponta, mano. Você que é o último? Bora cá, você não é possível. Até hoje eu não sei como clipa. Cara, se você estiver vendo pelo PC, é só você clicar no ícone da claquete que está no player do vídeo aí. Aí você vai selecionar o tempo que você quer, botar o nome do clipe e já era. No celular eu acho que é a mesma coisa. Acho que dá para clipar até no YouTube também, a galera do YouTube. Acho que dá para vocês cliparem também, viu? Aí posta no Discord para eu ver depois. O YouTube criou essa funcionalidade que eu tenho para trás aí. Mas acho que vou ter que mandar aquele exército do romp-fronts para brigar com esse cara aqui, velho. Eu ia mandar ele lá para a ilha primeiro, mas acho que vou ter que brigar com ele aqui primeiro. Que esse exército vai ficar passando por todas as minhas terras. Não gosto disso não, velho. A impressão minha é que o Silvana não pegou a cidade do Slatgar lá em cima ainda. Está lá ainda. Foda que o Zang não lutou contra o Mamako do Monster Hunter. Ah, mas eu não terminei de jogar o Monster Hunter ainda, né? Eu só dei uma pausa. Tem que fazer esse board inteiro ainda. E aí Carabana concluída. Vamos ver para onde que a gente vai agora. Você está repondo o exército, não vai fazer nada. Cara, pode colocar para eu colocar ponto sozinho, porque não tem mais nada que eu quero colocar aqui. Por último, é esse daqui só. Para aumentar nossa aura de liderança e a dimensão da aura. O exército já está para cá, então voltando para cá. Sim, esse ano saiu o Kong, em agosto. O único jogo que eu acho que vou comprar na pré-venda. Eu estou muito empolgado para jogar ele. Eu estou muito empolgado para jogar ele. Mas eu não sei se o meu PC vai rodar também. Eu perguntei, porque o jogo está muito bonito. Novo, novo. Novo, novo. Novo. Novo, novo. 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 Eu acho que agora está de boa aqui, pode pegar o Jorge de volta, não vai ter nenhum desafio mais aqui Então, esse aqui é meu medo, esse negócio vem cagado de otimização, o que eu vou fazer? Esse aqui dá regeneração, a gente pode escolher aqui, fome primária que nos dá muitos bônus de combate Sentinela resistente para dar guardião e trabalho de eras que reduz o custo de construção das coisas locais e o tempo das construções Dá para pegar os três, acho que eu começo com isso aqui, a fome primeva O calor da batalha pode ocasionar a liberação de instintos básicos que devem ser mantidos em segurança para evitar o verdadeiro terror no campo de batalha Então quando a gente usar essa habilidade a gente ganha 30% de dano da arma, dano perfurante, bônus contra infantilha mais 12, bônus de vestido mais 8, defesa corpo a corpo menos 6 e surdo psicótico É... 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 Simp limpos com o Muralha Tempo em bom, o Muralha lhe... Brigar com o CETRO também, blé, inattre... Aaah, dá pra brigar um CETRO! Não tem cabelo, não tem um, está claro,ري com o 1973 O exército do Slatgard tá muito bom também, velho Aqui a gente falta só essas duas cidades, né? Aí acabou essa facção de La Neche E aí estamos livres pra atacar outras pessoas que saem do Gorog Provavelmente eu vou pegar o resto do deserto do caos aqui do sul Pra gente ficar mais seguro Antes de ir pra um outro álbum É, isso é o mercado de jogos atual, né? As empresas de jogos grandes desaprenderam a fazer jogo Enquanto as empresas nem de dar aula de como faz jogo Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Morteira, só ouvindo o áudio do ZapZupZo Não, 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 não... Sete mil pela paz... Não, obrigado. O jogo do Predador... Cara, dá pra fazer, né? Ih, olha lá, veio pra cima. Cancela aquele Crocs que vai recrutar, porque vão ter que se depender agora. Os Piratas! Ai meu Deus! Agora quebrou as portas do Apocalipse, vamos lá, de novo. Nagashi, mais uma vez. Achei que a gente tinha passado essa fase já, mano. Tá tudo muito tranquilo, pro meu gosto mesmo. Então vou tomar um ataque daqui. Na verdade toda essa costa tá em perigo, por causa do Pirata aí do Nagashi. E do Sul. Invasores Azur. Pode ignorar essa bagaça aí. Seqüência dos Honrados Guardiões. A Guarda do Templo é a casta mais respeitada dos Guerreiros Sauros e está equipada com as melhores armas e armaduras disponíveis. Armadura mais simples para as unidades de Guarda do Templo e mais 10% de força da arma. Tá, aqui a gente pode pegar mais que ajudaria a gente. Pra encorajar, pra Guarda do Templo é bom, hein. Mas deixa eu ver o que mais tem aqui. Neventa de Recruto, Relações Diplomáticas, custo de construção reduzido, é bom. Eu vou ter que fazer mesmo o Full Stack de Calango pra me defender. Se eu não me engano, o cara tava aqui, né. Noturno. Eu olhei de relance e vi ele andando pra lá. O cara ali? Tá. Eu adorei ficar aqui perdendo tempo com vocês, mas... Vou voltar pra cá. À esquerda do Mark Stoddick. Eu não vou conseguir pegar ele ainda não. Pomp Fronts. Vou ter que pegar outra coisa pro seu Croc Segur, porque... Eu acho que eu não tenho um turno pra esperar. Quer ser com alguma coisa já? Não. Eu tenho um muralha em tudo, menos no Rasputzotek. Que é a que tá mais longe aqui. Essa eu chego a tempo. Acho que dá pra esperar um turno, sim. Vamos ver o que é o próximo da lista pra gente montar o outro exército. O que a gente vai precisar. O dinheiro não tá muito abundante, mas... Vou ter que dar um jeito aqui. Ei, carai. Crequei no bug errado o navegador. Caralho! Pronto. O próximo da lista é... Degon. Chefe de ataque de Rexoate. O Sauron. Acho que o grande nome vai ficar muito grande, mas... Mas tem um próximo aqui, que é um Sr. Calango. O Sr. Calango vai ser mais fácil de manter. Então... Eu tenho dois... Na verdade eu tenho três Calangos, né? Que é esse daqui que tem magia. Ah, não. Esse aqui é de Cristo Vermelho. E esse aqui que é igual o Sr. da Caravana lá. Eu vou pegar esse aqui, vai. Vamos pegar esse aqui. Prólia Sagrada de Xotec. A gente vai ter ataque de Flamejante. Bona de Vestida 15%. Essência a Fogo 15%. Atributo Vigor Perfeito. E a gente vai colocar aqui para bufar... Ahn... Os Calanguinhos. Escarambuçadores. Guerreiro calejado conhece muito bem a sincronilidade do combate. É o momento de atacar e de se defender. E de esperar atacar das copas mais pesadas. Força da arma mais 6% para os Calangos. E uma atira de Laminadontes e Salamandagas. E mais 4% de Força de Projétil para os Calangos. E 6% para Salamandagas de Projétil. O nome desse rapaz aqui. É o Skirkna. O... Imprevisível. Imprevisível. Tá, para você meu jovem. Deixei as unidades mais demoradas por último. Mas a gente também vai precisar de Croc Segures aqui. Porque... Temos um bônus de Croc Segures para ganhar, né? Mas a gente já sabe qual vai ser a próxima DLC. Todo mundo meio que já sabe, né? Atributos da Decadência. Vai envolver o Império, Nurgle e os Anões. Mas... Agora o que vai vir nela... Ainda é um mistério. Vou pegar esse jovem consagrado aqui, eu acho. Que é um Calangos Perseguidor. Vou ver se tem um nome para ele. Vou mandar o nome de O Branco aqui, eu não tenho nenhuma realidade que é branca. Esse aqui deve ser o mais perto que eu tenho de Cor Clara. O resto é tudo para Croc Segures que mandaram. Então... Shiro ou Branco. Vai aumentar uma habilidade. Dança da Morte. Guerra Fluminante. Guerra Fluminante. Guerra Fluminante Ragnarok. Ih... Será que conta eu pegar um desse cara aqui para dar o bônus de Coraco Segures? Conta. Ah, eu não preciso pegar a unidade de Coraco Segures, eu posso ir com o herói. Vamos pegar esse forte aqui. E para fechar com magia, que a gente não vai ter magia ali... Esse cara eu acho que vou ter que colocar em outro lugar. Esse aqui não vou colocar ali não. É esse carinha aqui. O nome dele é... Nilo... O... Abençoado. E dá para pegar aqui para... De uma gira que eles eram de Calange... Um oráculo. Nossa, é muito caro. Depois eu pego então. Pode ser o Predator Poate também. Pode ser o Predator Poate também. Bom, já peguei um do... Da vida, né? Vou com o Predator Poate da Luz, eu acho. Conversado... Perceptivo... Vamos com o Versado. Nossa, mas é 600 né velho? Deixa eu montar o Exército primeiro e ver se vai dar. Que é caro velho. É, o modelo é muito bonitinho. É, o modelo é muito bonitinho. Fort Boat Kitsa tá gostando de mim agora. Anad? A relação tá subindo. É... Delectable! poder focar nas outras coisas. Eu odeio uma esfera vagana em minhas terras. Porque, assim, não é tão difícil de achar como o transmorfo, mas ainda assim é muito chato. Essa ideia de colocar acampamento escondido pra mim é muito balela, ainda mais numa região que é um deserto. Imagina você, jogador, você tá num deserto, aí você tá lá no seu castelo do deserto, aí você tá olhando em volta assim e falando, nossa, olha, só areia. Aí do nada brotam umas barracas, umas pedras gigantes no meio da areia. Nossa, não consigo imaginar onde meu inimigo possa estar, velho. Isso é floresta? Beleza, mano. Ei, Nelly, boa tarde. Não, não é magia isso aí, não, é só mecânica, velho. E essa mecânica do acampamento escondido tinha que ser atrelada aí na chance de emboscada, né, ou ele vai ser revelado. E aí, dependendo da região que ele tiver, se for tipo, a região aliada, a região neutra, a região inimiga, a chance é menor. Eu interpretaria assim, né? Mas, né, não sou dev. Não sou dev. Atacado pelos piratas. Nossa, aqui vai ser chato esse ataque, velho. Aqui não deu tempo de fazer guarnição direito ainda, velho. Tá tudo em suas mãos, Lathgar. Pelo menos por enquanto. Tá de uma vez que o Nagashi me atacou, ele veio com muito exército pela esquerda ali, né, velho. Não sei se ele vai seguir o mesmo plano agora, vamos ver. Eu não vi a facção do Malagor se mexendo. Então, eu acho que eles não fizeram nada. Vamos deixar essa carinha aqui pra gente recrutar. Tá onde vocês falaram que tava, gente? Aqui? Na esquerda do negócio? Ele parou? Quem acertar aqui a posição do Malagor vai ganhar não sei o que, mas vai ganhar alguma coisa. Se ali são parabéns. Vamos ver se vocês estão bons de perceber o inimigo. Tá, eu andei metade do meu movimento, não achei nada. Pra onde que eu vou? Cima, baixo, esquerda, direita, baixo, esquerda, diagonal. Pompe frontes. Nagashi já tá vindo? Não, porque eu já vindo. Quanto povoado do Nagashi tem? Cinco. Cinco dá onde? Porque, tipo, um tá aqui. Um tá aqui. Quais são os outros cinco? Os outros quatro, quer dizer. Aqui ele não pegou. O Carrepanse pegou tudo. Aqui também não pegou nada. Então, ele provavelmente pegou alguma coisa aqui, né? Porque se ele veio aqui da outra vez... Mas, de qualquer forma, você vai pegar pra mim os piratas aqui embaixo, velho. E embora. Ele tá compovoado? Tá não, pô. Um mandou cima direita, o outro mandou esquerda, agora não sei o que eu acredito. Esses me quebram. O Nagashi mostrou que eu tava com cinco ali, velho. Ah, eu vi. Ah, eu tava olhando isso aqui, é verdade. Então, eu só toco no Nagashi's Ar. Ah, perfeito. Tava olhando o cara dos piratas. Mano, vamos ver. Gente. Nadei em cima direita, não tem nada. Tô fazendo emboscada, se ele aparece. Eu vou usar o cara de scout, acho, por enquanto. Pra saber de onde os cara tá vindo. Você tem o que? Atacar uma unidade? É. Tem que eu tô com guarnição aqui. Tá aqui que a gente pegou o level 5 agora. Isso aqui eu vou fazer aí. Tô com 169 negocinho, né? Eu posso confederar a Itza daqui a pouco. Nossa, a Itza precisa de 230. Zlatan, nem vou tentar confederar, porque eu tentei duas vezes e o jogo crashou, né? Então... Ativa uma magia apocalíptica pra explodir o cerco. Mas qual delas? A gente já brincou com a da vida, já brincou com a da tempestade. Tem a do fogo, que é bacana. Tem a tempestade de magma. Essa aqui que é um buffzão. A do metal também é interessante. Essa aqui também é buff. Essa aqui também é um dano em área muito bom. Essa aqui acho que é um debuff em área. Tem a tempestade de magma agora? Tem a tempestade de magma? Tem a tempestade de magma. Tá. Hum... Eu acho que poder... É, pode ser, vai. Vamos ver, vamos ver. Por favor, a interceptação de subterrâneas funcione Ainda tem que terminar de matar o Zeg também, mas acho que o Vair mata ele Ah, tem mais um full step O cara conseguiu fugir da emboscada ainda Tá brotando gente sem parar, o que é isso? Gente, o que é isso? Vai matar essa facção, não para de brotar, maluco Eu batei o que? Uns 7 full stack já Mano, acho que vou até colocar para ver o momento aliado aqui Porque eu quero ver o que o Slutger está fazendo quando eu passar ele Cara, é o visual desse maluco E aí 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 Não sei como é que essa cidade está segurando tão bem E aí E aí Parece O cara não tinha se escondido aqui do meu lado Ele não tinha se escondido Ele não tinha se escondido aqui do meu lado E aí 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 Ah, não está disponível ainda, eu faço aqui de buffar os calangos, para dizer a manutenção deles. Vou sair da terra de novo. Eu adoraria voltar para a necessidade, mas eu vi que apareceu outro full stack aqui na esquerda, então não vai dar para ignorar. Estou passando aí, Cetca, dá licença, viu? Correria contra o Manu Hachute aí. Correria contra o Manu Hachute aí. Ah, Tiloek! Não! Você não pode jogar comigo! Ataca, Manu Hachute! Tá, vai ser difícil. O Red Jumbo está cabeçomando aí, gente. Uma face fulgurante zombeteira aparece diante do Mago. Com um berro alegre dança pelo campo de guerra, incendiando todo o seu caminho. Vamos lá explorar essas águas, ver o que me aguarda aqui. É bem provável que ele venha por aqui, porque não tem como ele passar para o mar sem vir batendo inc aqui, que ele está em guerra. E aí ele vai ter que dar a volta por aqui, ó. Ou por aqui, o que é bem provável. Um, vamos lá. Um, vamos lá! Uma, vamos lá! Um, vamos lá! O que que eu vou colocar no seu exército de dinossaurinhos que eu to pensando aqui? Eu acho que os parasauros aqui são bons para colocar em você. Esse daqui do Skulchan é muito inicial. Esse daqui também é interessante, só são poucos. Também queria colocar esse bichão aqui, o Shailong. Mas o Shailong eu posso colocar por último. Tem essa galinha também que eu não sei o que é, mas uma hora eu vou descobrir. E o parasauro lava, ele tem uma armadura muito boa também. Mais que o Serapode, que é meio estranho. Porque o Serapode para mim deveria ter muito mais armadura. De Juradon é o Stegossauro, né? É. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois Parasaurolophos para começar. Ainda para a gente pegar mais dois Stegossauro que é antegrande. Vamos melhorar a Guardação do Templo dos Crâneos que vai saber o que vai acontecer em dez turnos, né? A impressão meio que marcou minha capital para ser alvo de Wagi. Acho que o Urzag marcou, quer dizer, marcou não a capital, mas a Torre Dourada ali. Acho que é isso. Cara, quer a Zucas ser minha amiga? Você está em guerra com Nagashi. Dá para a gente conversar por enquanto. Não vejo porque não. Ok. E... passemos. Todos atentos para os exércitos de Malagor novamente, para saber onde eles vão parar. Rapaz, brigar com a invasão gerando o caos vai ser complicado, hein? Sabemos o quão agradável enfrentar a anúncia do caos no campo de batalha, né? O que é que o Seth ainda está em guerra com o Malagor? Eu não lembro se ele estava a ter convido a ele, mano. O que é que o Seth ainda está em guerra com o Malagor? Para ajudar a matar o Malagor de vez. É, os jogadores do RPG que eu digo, né? Primeiro encontro com os anúncios do caos, morreu. Esse touro está perdido aqui. O que importa são os exércitos. Ele vai para Galbarazzo de novo, provavelmente. Porque ele quer muito essa cidade. Ele está exatamente na linha de Galbarazzo ali. Dá para ver o pontinho ali, onde está o acampamento todo desenhado. Não, Slatkar, não vem para cá não, amiguinho. Vou acelerar só um aumento de sua facção, porque esqueci de aumentar isso. Ele estava com marca de Slanesh. Já pensou do nada ele virar vassal de Slanesh? E eu dei tanta cidade para ele. Mais um full stack dos piratas chegando perto. Eu acho que eles nem vão fazer o cerco até acabar a minha magia de magma lá. Estão demorando muito já. Mas sabe o que seria engraçado naquela sensação de RPG? Se eu tivesse tirado 6 na carapaça reflexiva do Disturidor Kadai. Porque aí ia vir os relâmpagos de cadeia que estavam acertando todo mundo. E eu ia voltar no trono e ricochetear em vocês. Ah, ia ser muito pica, velho. Mas eu tirei 5, né? Vamos lá, mano. Placa dos monumentos. Pesquise os seguintes itens para avançar ainda mais no grande plano dos homens lagarto. Crescimento mais 10. Caravana concluída. Peguei uma galera aí. Dinossauro não falta para a gente usar, mano. Peraí. Vamos para... Para cá. Meu Deus! Brotou mais um full stack do Malagor. O negócio é ter um Luthor Harkon aqui também. Deixa eu chegar pertinho, velho. Tem que fazer um negócio de andar mais espaço aqui, ó. Você fala... Pílicrat! Eu sou... Agora meu vassal está seguro. Estado elevado de consciência. Brilhamos em todo lugar, pois a morte e a vida queimam e geram um novo. Atragado de reposição de barreira mais de 50% e vida de barreira mais de 150%. E aqui vamos colocar agora... Reserva de energia Eldritch. O progresso é armazenado para o momento futuro para que seja usado na hora certa e possa servir melhor o grande plano. Energia geomântica mais 3 por turno. Mínimo de reserva de poder. Ventos de magia mais 10. Aqui vamos colocar esse agora. Fortitude natural. A pele grossa de um Crocsigor é tão protetora quanto uma armadura. Para as lâminas inimigas e flechas, encontram pouca abertura entre as escamas endurecidas em suas placas de ossos. Armadura mais 10, defesa do corpo ao corpo mais 5, resistência projétil mais 10%. Aqui estamos bem agora. A energia geomântica é o que a gente usa aqui para fazer essas paradas. Liberar as magias, fazer confederação. É que aqui por algum motivo o cara colocou as oferentes de sacrifício, mas era para aparecer as energias geomânticas. Onde você se escondeu amiguinha? Onde você se escondeu amiguinha? Onde você se escondeu amiguinha? Ele está em guerra com o Cetca já, mas... Não é possível ir. Estou vendo o acampamento aqui na minha tela. Será que o Cetca bateu nele? O arco quer dizer? Sim. Sim. Eu não sei se ele bateu, então eu vou esperar aqui mais um tempinho. Se ele atacar agora vai tomar. Eu não sei se ele não está tão forte assim. Eu preciso de unidades rápidas para brigar com um elfo. Poderia pegar o sedimento anomado de chifrudos. Eu acho que eu consigo pegar o chifrudo montado aqui em algum lugar. Só que é quatro turnos, tem que pegar no lugar mais perto. Deixamos o Shailong também, vai para a gente ficar com a renda atualizada. Vem Shailong. Definitivamente vou ter que reduzir a manutenção dos exércitos depois. Gato vou ter, quem não vai fazer a manutenção dos exércitos depois? Des abnormais lugares necessárias, para af flavored arsen o quarto de wiela-la-la-la-la. Me две. iers cruda, caramba! A gente anda baratinho. É 93. Aqui deve ser o Quick que está aqui. Com a opção de skin no 100. Bora puxar a briga com o Quick agora. Por mais que eu gostaria. Cadê esses homens fera? Meu Deus. Esse exército aqui como é que está? Deixa eu ver. Ele não está muito forte também não. Legend se acha foda no jogo. Queria ver ele jogando com essa coletânea com uma facção não da ordem. Guerra cada cinco turnos. Se jogar de skin é pior ainda. Eu também acho que esses caras que falam que jogam bem Warhammer Eu devia testar essa coletânea absurda. Cheia de facção nova aí. Para mudar um pouco o jogo deles. Depois que você decora onde cada facção está. E como elas se comportam normalmente no jogo. Fica mais fácil. Agora vai pegar esse caos que está na minha campanha aqui. Estava sendo atacado por três facções de mod ao mesmo tempo. Os homens fera com oito full stack me atacando. Aqui no jogo base eles vão ter um exército. Até o homens fera ter oito full stack para te atacar. Você vai ter que encher toda aquela barra de temor lá em cima. Da mecânica deles. Agora com o mod eles não tem essa restrição. Eles só fazem exército e adeus mano. E aí E aí É uma esfera pra ser assim mesmo, velho, pra vir hordas e hordas. Os homens não ganham votação pra gente fazer campanha pra eles, né? Os cara andou nado. Opa! Boa tarde, senhor. Peguei um. Zlatan matou o Malagor, boa. Perfeito. Isso nos deixa com dois exércitos, até onde eu sei. Mas nesse tempo, tipo, olha o Malagor debaixo de força dele, é que a gente tem um pontinho vermelho assim, que normalmente indica um exército. Aí eu passo um turno, tem três full stack me olhando. Como assim, velho? Caralho, olha esse exército, velho. Muito pica. Desistiu de me atacar. Acho que ele arregou, velho. Depois ele tava me cercando. O Valanduil também tá indo pra muito longe. Ganhando o estilo do senhor. Fracassado. O outro correu, porque ele sabe que ele ia apanhar aqui. O outro correu, porque 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 ele ia apanhar aqui. Vamos pegar aqui, a armadura, não, receita projétil, peraí. Querido meu maguinho, mano, aí é foda. Oi meu chapa. Quis peitar, hein. Falou que peita, pô, vem pra cima. Aí, vamos testar o Thunder Lizard então, você será a nossa cobaia. Vamos ver, vamos ver. Ainda tô vendo ali que o bichinho é realmente grande. O que é isso? Olha o tamanho dessa belezinha, amigos. Olha isso. Rapaz. Olha que belezinha. Esse bicho me lembra do jogo que eu sempre falei aqui no canal. Que eu jogava quando eu era mais novo. E o jogo faliu, então você não encontra mais ele pra comprar hoje em dia. Chama Powered o nome do jogo. Powered? Não. Powered é o outro... Era dos Pokémon. Powered o nome do jogo. Aí esse Powered tinha uma facção que era focada em uma pegada meio asiática. e a foto deles era ter Bracosalos com um arqueiro em cima. Pule muita luz! Ele jogou uma pica. Aguantar! Adafo! Nao! 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 Eu li esse livro também, mano, Senhor dos Dinossauros é o nome do livro, é tipo minofitores com dinossauros, mas eu não gostei muito do escrito do autor não, mano. Eu li até o final, eu só achei ruim mesmo. Eu até doei o livro depois, mano. Agora é uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? O que uma coisa como essa poderia atirar dos nossos inimigos? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Tenho certeza. Puta porra, tá vindo alguma coisa aí, velho? Eu sou majestu, isso é traumático! Cara, viu, viu? Muito pica, adorei! Muito pica! De novo, de novo! Nosso inimigos são a melhor! É a melhor unidade do jogo aí, apenas! 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 Nossa Senhora! Obliterados! Vem, vem, possível, mano! É roubado mas é maravilhoso, né? Essa que é maravilha de single player, mano? É roubado? Vai foda-se! É divertido, cara! E só tem um, então foda-se! Maravilha de novo Maravilhoso Maravilhoso Alguns Maravilha do Jax Um tiro e uma morte Valeu o Holleto Debox Debox Rádio debox O cara já matou 356. Sim, tem muita munição ainda. Tchau! Cacetada, muito bom mano. Eu me renderia, se fosse vocês. Eu realmente me renderia, não estou nem brincando. Tem que ser maluco para querer atacar ainda. Tem que ser maluco para poder atacar ainda. O que? Será que vai ter batalha ou eles vão chegar aqui e vão correr? Cacete! Não tem mais de mim. Só vai para isto! Acabou. Essa é a seção. Para não, não. É isso, sim. Ouro! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Imortal como sempre Tan cool O thunder lizard Olha a floresta mesmo Parece que tancou tudo Parece que tancou tudo Pode perseguir todo mundo Maravilhoso O thunder lizard Definitivamente Minha unidade preferida dos homens de lagarta Agora Do outro mod já era Quando ele chega perto Ele fica arremessando lança Ele fica arremessando lança E aí E aí E aí E aí E aí E aí